Bom dia, vou passar aqui uma dica pra vocês como eu faço a minha termolina leitosa caseira que eu passo aqui nos meus barradinhos falsos, gente eu tenho esse barradinho falso lá no meu canal, tá? Ateliê da Irmã Socorro, tá? Esse barradinho aqui é da professora Joquebete, tá? Olha aqui, eu ensinei como fazer esse barradinho aqui, tá bom? E também já tem ele feito no acetato pra você comprar O que eu vou usar aqui, olha, olha a minha termolina, tá? Gente, ela é leitosa, ela não é aquela líquida água É leitosa, ó, um pedrinho de maionese, tá? Aqui, eu usei esse copinho de requeijão por referência, tá? Esse copinho aqui é minhas medidas pra tudo, pra bolo, pra tudo, tá? Lógico, cada um tem o seu copinho Esse aqui é o meu copinho de artesanato Então esse aqui é o meu copinho de referência Um copinho desse Aí você coloca aqui dentro do pedrinho de maionese Você coloca dentro do pedrinho que você quiser, tá? Aí eu coloco um copo desse aqui de água Água filtrada ou água mineral E um tanto assim, um dedinho a mais de meio de álcool Porque eu fazia só com água Mas aprendi com uma amiga, assim, uma cena Colocar o álcool, tá? O álcool ajuda na secagem mais rápida Depois de você colocar tudo aqui dentro O negócio é só, meu amor, ó Saco de misturar Bem misturadinha aqui, ó Maravilhoso Ó, tá vendo o barulhinho? Não é aguado, tá? Ó, é leitoso Um migalzinho bem ralinho, tá? Maravilhoso Pra você fazer os seus barrados Gente, eu quero dizer pra vocês Que não desfia, tá bom? Não desfia Olha aqui Como ficou ele aqui colocado Aqui desse lado, ó Bem durinho Bem durinho Quanto a manchar Não tem como Tanto a termolina Quanto a cola Eu ainda não achei um Que não dê essas manchinhas, tá? É isso aí, tá bom? Olha aqui A minha termolina Olha Olha aqui É igualzinho a outra, gente, ó Você só vem aqui, ó Em cima do seu desenho Se você quiser passar Para os dois lados Você passe Eu nunca passei, não, tá? Não precisa Por quê? Porque essa cola Ou essa termolina Ela vaza pro outro lado Tá bom? Olha Tá certo? Essa é a dica de hoje Fiquem com Deus Tchau, tchau 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 Tchau